Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é a Poliana do Poliartes Crochê e vamos dar início aqui a mais um dia de trabalho. E dessa vez eu estou aqui com a minha caixa da alegria. Olha só que linda! Já separei aqui algumas cores, porque eu vou estar trabalhando aí com a nossa hashtag lucrando com as sobras. E eu estou aqui com algumas bases iniciais de tapete. Ainda não sei quantos tapetes eu vou conseguir fazer hoje, tá? Mas a princípio eu separei aqui sete bases, tá? Dois parzinhos aqui, feitos com sobras no rosa neon, que eu fiz ontem à noite, então já adiantei a produção de hoje. Fiz aqui duas bases cruas. Esses aqui são pra tapete espiral, né? O vende-vende. E aqui foi aleatório, não deu pra fazer parzinho. Essa já estava pronta e eu fiz essas duas aqui, tá? Então, a princípio nós vamos trabalhar aqui com essas bases e vamos ver aí quanto vai render o nosso dia de trabalho, tá bom? É da nossa hashtag lucrando com as sobras. Fique aí comigo e me acompanhe. E você que está assistindo o nosso vídeo aqui pela primeira vez, já convida a se inscrever no canal, deixar o seu like aí e deixar o seu comentário, que é muito importante para nós. Daqui a pouco eu volto. Meninas, ontem, segunda-feira, eu disse pra vocês que essa semana seria apenas de jogos de cozinha, né? De passadeira. Mas eu mudei de ideia, porque eu demorei dois dias pra fazer um jogo de cozinha. Eu comecei no domingo e terminei na segunda. E eu vi que ia perder muito tempo essa semana e eu preciso agilizar umas produções, tá? Então, hoje, terça-feira, tá indo pra vocês aí às 18 horas, né? Vocês vão estar me assistindo às 18 horas. Esses tapetinhos, já vou abrir e mostrar pra vocês que eles já ficaram prontos. E amanhã, na quarta-feira, eu tô programando pra fazer mais uma peça do meu jogo de cozinha verde com salmão, tá? Então, eu mudei os planos aí. Não vai ser a semana toda de jogos de cozinha. Mas eu acredito que quinta e sexta-feira eu vou começar a adiantar aí uma produção pra mais jogos de cozinha. Porque eu preciso ter, no mínimo, 10 jogos na minha pronta entrega. E eu só tô com um, que foi o verde jade com salmão que eu fiz ontem, na segunda-feira, tá bom? Então, vou abrir aqui os tapetes pra vocês conferirem aí nossa produção de hoje. Prontinho, meninas, vim entregar aqui a minha meta diária. Graças a Deus, consegui concluir. Como eu falei no início do vlog, né? Eu não sabia se eu ia conseguir... Quantas peças eu ia conseguir fazer hoje, né? Então, eu só consegui fazer três tapetinhos. Mas eu tô muito feliz, muito satisfeita. Ficou essas bases que eu vou confeccionar outro dia, tá? Não vai ser amanhã. Amanhã eu quero fazer outras peças. E vou deixar esse aqui mais pra frente, tá? Deixa eu iniciar aqui, meninas, por esse preto. Meu fundo aqui é preto, mas eu acho que vai dar pra vocês verem melhor. Hoje é terça-feira, dia 12 de outubro. Ai, meu Deus, hoje é 12 ou é 13? Gente, eu sou péssima com data. Mas hoje é terça-feira, tá? Ontem eu fiz o jogo de passadeira, concluí, né? E hoje eu fiz esses três tapetinhos. Meninas, esse é o espiral, o vende-vende. Porém, eu utilizei os squares que eu tinha pronto, né? Não é com essa base que a gente tem o costume de ver. Eu vi outro dia no vídeo da Camila, Ateliê Doce Crochê, onde ela faz esses tapetes espirais e ela costuma fazer umas mesclas assim, ó. Eu achei muito interessante. Claro que a princípio eu mesclei combinando aqui com os squares, mas em outros trabalhos eu acho que eu vou fazer umas mesclas diferentes, porque eu achei muito boa a ideia dela, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo dela. Se vocês não viram, vocês vão lá ver. Vocês vão gostar demais, tá? Então, nesse aqui, ó, com o square branco com lilás. Esse square foi a sobra daquela hashtag crochetando com o quilo, né? Eu fiz aqui uma base toda no preto com seis carreiras. E aqui eu mesclei uma lilás. Observe que não é o mesmo lilás, tá? Então, aqui eu tô utilizando as sobras mesmo. Aí eu fiz uma lilás, uma branca, uma lilás. E finalizei aqui com mais duas carreiras no preto, no espiral. Então, eu iniciei aqui com três pontos altos e fui até ficar com treze, né? Quando a gente vai fazendo os aumentos. E a carreira do bico aqui é leque dentro de leque. E no finalzinho aqui são duas carreiras. No final eu fiz com picô. E olha o resultado. Que ficou esse tapetinho preto. Eu achei a coisa mais linda. Ele ficou medindo sessenta centímetros por quarenta e cinco. E me pesou duzentos e quarenta e cinco gramas. Agora esse aqui, ó. Com a flor pipoquinha. Essa flor a gente tem a videoaula aqui no canal. Vou deixar o link pra vocês, tá? Eu fiz com barbante seis e barbante oito. Eu mesclei, tá? Utilizando sobras também. E aqui, ó. A mesma forma. Eu fui fazendo os aumentos até chegar em treze pontos altos. Aqui no bico eu não fiz picô. E aqui eu fiz uma mescla com três carreiras. Laranja, verde abacate e laranja. E ficou dessa forma. Também estou aqui apaixonada por esse tapete. Ele ficou pesando trezentos gramas. Eu acredito que por ter a mescla aí de fio oito e fio seis, tá? Então, pra vocês que tem sobras aí e acham que não vai ficar legal misturar o oito e o seis, dá super certo também, tá? Ele ficou medido sessenta centímetros de comprimento por quarenta e três de largura, tá bom? Agora esse aqui, gente. Olha só. Olha só esse tapete, gente. Eu tô simplesmente apaixonada. Vocês me deixam aí no comentário qual foi o que vocês mais gostaram. Vou explicar pra vocês essa combinação aqui. Também seguiu da mesma forma. Iniciei com três, finalizei com treze, tá? Essa mescla aqui, ó. Tem uns tons de rosa, goiaba e bege. E aqui é um barroco multicolo verde. Então, aqui eu utilizei o bege. Aqui tá parecendo um avermelhado, mas não é. É um goiaba. Não sei se dá pra vocês verem. Eu utilizei um café com leite, uma sobra. É um pouco mais claro do que tá aparecendo aqui. E esse aqui também é mais claro, que ele é um goiaba. Então, utilizei essas aqui e fiz cinco carreiras. No chocolate, no bege, ou é café com leite? Ele é mais forte do que o bege. Café com leite, goiaba, café com leite, goiaba, café com leite. E finalizei o bico no cru. Olha, gente. Esse aqui, dá até pra vocês tirarem um print aí, ó. Pra ver a combinação de cores. Deixa eu colocar assim, ó. Olha que lindo. Dá pra bater o print aí, meninas. Ele ficou medindo 62 por 45. E pesou 290 gramas. Deixa eu colocar o cru com laranja aqui também, caso vocês queiram bater o print aí dele. Olha, gente. Que arraso que ficou. Esse é com a flor pipoquinha no meio. Então, aqui é pra utilizar bastante as sobras mesmo, tá? Eu vou colocar um fundo branco aqui pra mostrar pra vocês o preto. Pera aí. Acho que assim deu pra ver melhor, né? Então, eu fiz o preto e mesclei com essas três carreirinhas aqui, como eu mostrei pra vocês, né? Meninas, eu amei a minha produção de hoje, tá? Gostei muito. Já tô começando a adiantar, porque me sobrou um tempinho. Já tô começando a adiantar a produção de amanhã. Que vai ser mais uma peça daquele jogo de cozinha verde e água com salmão. Vocês estão me acompanhando aí. Vocês já sabem de qual que eu tô falando. Então, eu já tô iniciando mais uma peça desse jogo, tá? Então, amanhã, às 18 horas, nós temos um encontro marcado aqui no canal. Pra vocês conferirem aí a minha produção diária. Meu vlog diário de produção. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Beijo, beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.